Se eu falar de fazer uma coisa tipo dos melhores, mas não, melhor começar com os piores, né? Você achou que seriam as melhores cenas? Não, vamos começar com as piores. Olá, batmaníacos, eu sou Cauê Castorna do blog Homem e Morcego, e hoje, pela primeira vez aqui no canal, eu vou fazer um Top 5. Mas antes de começar o vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você ser notificado sempre que eu postar mais algum vídeo por aqui. Pra descontrair, vamos começar logo com as 5 piores cenas em filmes do Batman. Antes de começar, eu tenho que fazer uma menção honrosa aqui, porque é uma cena com o Batman, mas não é um filme do Batman. Liga da Justiça. Na cena em que o Superman volta da morte e pega o Batfleck, levanta ele do chão e pergunta se ele sangra, pra variar, aparece a Lois Lane, aquela lenga-lenga de sempre. Ele joga o Batman pra trás, igual um saco de cocô. E aí a cena volta, o Superman vai embora, e a cena fecha no Batman e ele fala... Em quinto lugar, nós temos uma cena do Batman 1 Filme, de 66, em que o Batman e o Robin estão no helicóptero, e aí o Batman resolve descer as escadas pra chegar num navio, descobre que ele é holográfico, e nós temos a fatídica cena do tubarão mordendo a perna do Batman. E, consequentemente, o bate-repelente de tubarão. Mas essa daí ainda passa porque o filme foi feito pra ser tosco, é tosco, então acaba passando batida. Em quarto lugar, uma cena do filme Batman Eternamente, em que o Batman, interpretado pelo Val Kilmer, entra no apartamento da psiquiatra Chase Meridian, que é a Nicole Kidman, e aí ele tá, né, chega lá, vai conversar com ela, tá todo meninão, eles dão um beijo, só que ela fala pra ele que beijou ele, mas que ela não quer ele. Ela tá pensando em outra pessoa, e deixa entender, deixa no ar que essa pessoa é o Bruce Wayne. E aí ele se vira pra ir embora e dá um sorrisinho pra câmera, mas tão cretino. Olha aí! Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Em terceiro lugar, temos uma cena do Batman e Robin, que por si só já é um filme que, o filme inteiro poderia ter um top 5 só sobre Batman e Robin. Mas como eu decidi olhar todos os filmes, então é essa daqui. A cena do bate-cartão de crédito. Essa cena é muito clássica. É muito clássica de ruim, ela é tão ruim que ela dá a volta e fica boa. A Era Venenosa tá com um colar no pescoço, tá leiloando o colar, e aí aproveita pra se leiloar junto, pra passarem uma noite com ela. E aí o Batman e Robin começam a disputar um, oferece um, oferece dois, oferece três, o Robin fala que ele não tem, que pega emprestado. E aí chega no final, o Batman oferece 7 milhões, saca o bate-cartão de crédito, faz um barulhinho de caixa registradora, A câmera fecha na cara do George Clooney e ele fala Nunca saia da caverna sem ele. É muito ruim isso. Em segundo lugar, e só não está em primeiro, porque a última é de Dewey, eu tenho um carinho muito especial com os filmes do Christopher Nolan. E acho que todo mundo tem, todo mundo que gosta do Batman, agradece de joelho todo dia o que ele fez na trilogia Cavaleiro das Trevas. Porém, tem uma cena que é ruim de Dewey, que é a morte da Talia Albu. Essa cena é péssima, ela é terrível. Primeiro que ela cai com o caminhão lá da rua, pro nível abaixo, e aí fica Gordon, baixo e mulher gato, com a cabecinha tortinha, assim, olhando pra cara dela, enquanto ela morre, e a bomba tá na parte de trás do caminhão, que vai destruir a cidade. Isso só pra começar. E aí ela fala uma meia dúzia de besteira lá pro Gordon, e aí ela vai morrer. O engraçado é que a Marion Cotillard, ela já ganhou Oscar de melhor atriz. Só que ela faz isso aqui, ó. Ah, morre! Diabo! Onde você tava com a cabeça quando você colocou essa cena no filme? E em primeiríssimo lugar desse Top 5 bizarro, a cena de abertura de Batman e Robin. Claro que eles iam tá aqui de novo, né? Como se o bate-cartão de crédito não fosse ruim, como se o filme inteiro não fosse ruim, o filme já começa com close em mamilo, mameu! Honda em E pra encerrar, o Batmóvel sobe do chão, o Robin fala pro Batman que ele precisa de um carro, porque as garotas amam os carros. E aí o Batman vira pra ele e fala assim, Bom, errado o Batman não tá, né? Por isso que ele trabalha sozinho mesmo. Bom, esse filme Batman e Robin, ele é inteiro ruim. Inteiro ruim. Então, nada melhor do que, pra terminar esse Top 5, colocar uma cena de Batman e Robin, que é considerado um dos piores filmes super-heróis de todos os tempos. E aí, pra você faltou alguma cena nesse Top 5? Coloca aí nos comentários, quem sabe a gente faz um próximo vídeo. Se você quiser saber mais notícias do Bat-Universo, é só acessar o blog, ohomemmorcego.blogspot.com e sempre procurar a gente nas redes sociais com arroba o Homem Morcego. É isso aí, até o próximo Bat-Vídeo, desse mesmo Bat-Canal. Um abraço!